E aí! Vai tocar com ele E aí! Jogue, jogue, jogue! Eu disse que tinha ser mais forte! Porque... Se você quiser, você traz a família. E fazemos dois contra um. E vamos ver o que acontece. Bem? Pois isso, conte bem. Pois... Temos que trabalhar. Temos dois, vale? Beijo. Até logo. Canute, o que você quer? Eu vou vender. Como? Eu vou vender a droga como você. Mas você é um futebolista, não? Eu não gosto de jogar no futebol. Eu vou ganhar dinheiro. Mas você é um futebol? Que tipo de decisão é? Eu vou vender. Es Malo. Malo. Mas como você deixou cair assim? Como você deixou cair assim? Como você deixou cair assim? O que você estava pensando? Eu não vi. Você sabe o dinheiro que eu gasto em você? Eu me sinto. Es Malo. Es Malo. Es Malo. Es Malo. Es Malo. Mas você está cruzado? Não. Para o dolor. Se te duela muito, toma dois. Com qualquer coisa me chamas. E faz a bolsa, que amanhã nos vamos a Lisboa. Vamos ao hospital, vale? Para que te hagan umas placas e vean como está isso de verdade. E quando estes bem, faça uma prova com o Sporting de Lisboa. Descansa e, já sabe, se te dói muito, te tomas as pastinhas. Vale?